Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Já não é bom sair pra cima Um, dois, um, dois, três Música 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 E agora sim, agradecer Na verdade, só agradecer não seria o suficiente Pra vocês, povo de Rio das Ostras Meu Deus do céu Até as seis da manhã Que noite espetacular Minha primeira vez na cidade Já fui recebido por uma multidão Cantando tudo Se divertindo até o último minuto do show E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês Que Deus abençoe vocês